Olha, nós fizemos uma reforma geral na escola e a ampliação em duas salas de aula, mais um banheiro de acessibilidade. Fizemos essa ampliação para beneficiar a parte do refeitório para cá. Então, refeitório, uma parte do banheiro, duas salas de aula e terminamos umas duas salas que tinham para ser feitas. O total da obra é 400 metros quadrados, foi um investimento de mais ou menos 400 mil reais. E nós aproveitamos e restauramos a escola toda, desde o ginásio até aqui na saída. Aproveitamos e fizemos uma praça, um convívio para as crianças e vocês poderão ver como é que está bonita essa escola. Tudo para melhorar o conforto das crianças da cidade de São Carlos? Tudo para melhorar o conforto, para as pessoas ficarem com vontade de vir à escola. A escola estava feia, suja, faltando espaço, não tinha banheiro. As crianças tomavam a refeição dentro da quadra. Agora eles têm o refeitório, eles têm a sala nova, tem a pintura geral, tem três banheiros reformados. Isso faz com que as crianças se sintam valorizadas e tenham vontade de vir à aula, melhorando a autoestima de todos. Tem mais alguém que está sendo feita essa ampliação? Ampliação não, nós temos agora em breve mais três escolas que estão sendo inauguradas, na sequência de nossas inaugurações. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.